Legendas por TIAGO ANDERSON 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 TIAGO ANDERSON Ficou lá as madrugadas inteiras, velho, vendo a gente jogar. Agradecer por ter visto isso, tá ligado? E vocês tem que tratar isso como uma lembrança boa. Vocês tem que chegar pro filho de vocês e falar assim, mano... Teve um time que jogava muito, velho. Tá ligado, é isso. Um viradeiro. Um viradeiro. Vai. Um viradeiro. Um fundo. Um draw. Fiz o último fundo. O X1. Onde é que tá o C4? Nossa, o C4. Salve, Gal. A Mi. B. R. Não tinha ido para a Europa. Acho que pegaram o avião errado. P.K. parece que tão na Disney. Acabou a paz. G. 3. X. Já vai acabar a paz, velho. A gente chega agora pra última MD3 do dia. Gal, nem a mejeira demoro tanto igual a essa... ...de Mibe para dar uma felicidade. Eu não aguento mais. Chama o lindinho na cal, Gal. Não, velho. Então, o lindinho... ...agora vocês vão ter que se entender, velho. Salve. Gal, Gal. O Gal. Oi. Pode me explicar o que significa Boticamp na Europa. Ah, velho. Meu irmão mais novo disse que significa turismo. G. Cê está de graça, velho. Cê está de graça, velho. Que? Que que cês estão com essa piadinha, velho? Boticamp significa treino, velho. Significa dedicação. O problema é que não era treino. Se fosse, teriam espancado os caras. É. É. Eu sei, velho. Vai, vai, já entrou já. Já entrou já. É aqui. Peguei um. Eu sei, é gasto. Peguei outro. Você vai comer, você tem. Peguei palácio. Nossa, aqui peguei um. I see. Oh, nice. And back to the lower side. Here we go. Rinse, repeat. EG, looking for their ninth. Stewie, last time was good. He needs to be better this time. New angle, new chance, new shots, new bodies. He's got it all. Stewie with four. What an incredible closer. That'll be. Okay. 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 Parou. Parou. He's pushing. Gendler. Gendler. There is a win. Six premium. You're franco. You're franco. You're franco. Nice, premiums. You're no franco. You're miserable. Shantares. This is the first. It's the crazy experience in history. I'm doing this. PT. PT. Default. Default. F***. O que é ela? O que foi que foi? Cara, não foi F***, não foi Você falou que ia fazer a banca F*** Nossa, por que eu tenho? Tem suja de águas, tem suja de águas Por que você é a área? Eu tenho a área também Mano, eu já estou na biblioteca Por que você é o cara aqui? Peguei A área agora Nossa, ele veio É um Fire Acabei com o The Game É, os dois da B Nossa KS, p*** Vou dar mais uma em Ryan Light Deixa eu deixar você assistir o CES Salve tribo, usem o cupom GAULES20 na Amazon Olha aí, é 20 GAULES GAULES20 comer 9 Ah, que porra 99 999 É 20 GAULES, velho Molotov Mulotovay Tetris Tem 3 já Na frente, na frente Default tem um Nilba Tchau 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 Tchau